Olha só como que é problema a vida do mecânico Veio pra ver um vazamento Vazamento na roda, não sabe qual roda que é Tem que dar partida As duas secas Tem que dar partida pra ver a mercadoria Olha aí Ó Já foi meia hora com a outra máquina Neca Neca de pitibiriba E o doido tá lá, ó Cadê o doido? Tá escondido lá, não querendo trabalhar lá O doido tá lá, escondido lá, ó Olha lá Olha lá Pensa num homem vagabundo, moço Não gosta de trabalhar nem a pau Correndo do serviço Essa aqui também, ó Tem um vazamento Não tem bateria também pra pegar É só o meio da pipoca Tchau, obrigado